Eu já vim aqui porque o senhor pegou meu filho com arma, aí me chamou, aí levou pra casa. Hoje ele tava assaltando, aí o senhor me chama, eu assino e levo ele embora. E amanhã? Eu vou vir impar o sangue de alguém? E aí, Zucca! E aí, Ebinho! As Quebrada Pé de Paz, parte 2. As comunidades tá na cena, falou? Era brilhante, o talento do moleque deslumbrante. E assim ninguém se esquece, se jogou nesse mar de ilusão, é. E trocou o microfone pelo oitão, ele usava a voz pra cantar e encantar. Hoje ele que dá a voz na cena, ninguém consegue entender, mas que pena. Mais um moleque envolvido, da favela, e hoje sua coroa chora. Não consegue parar de pensar, onde ela errou, e o desgosto impera. Mais um menor que se foi, que vai deixar saudade. E que Deus abençoe e ilumine as comunidades. E que Deus abençoe os menor de comunidade. Se foi, não vota mais, era moleque bom. Todos te adoravam, ainda tinha um dom. Se foi, por falta de opção. Já cheguei passando a visão, eu vou reforçar o papo. Vários menor que se foi, e começou no baseado. Uma coisa leva a outra, quando foi ver, já tava no tráfico. Nesse mundo de ilusão, logo, logo você tá privado. Nesse mundo de ilusão, logo, logo você tá privado. Ô menor, tô te dando papo. Sai da vida bandida. Tá dando desgosto pra sua mãe. Tá dando desgosto pra sua família. Tá dando desgosto pra sua mãe. Tá dando desgosto pra sua família. Para os menores que se foi, que se jogou na louca vida. Então pega a visão, tô pedindo paz pras periferias. Então pega a visão, um vinho DJ pode soltar na mídia. Então pega a visão, tô pedindo paz pras periferias. Então pega a visão, um vinho DJ pode soltar na mídia. Eu sou o Castil. Sou Emily da ZR e vou falar das comunidades. Que aqui acontece várias fitas e muita maldade. Os menores se jogaram na ilusão. Mas que louca a viagem. Então abre o olho menor. Antes que seja tarde. As mina passando a visão, pra esses vacilão que tá de toca. Escuta seu pai e sua mãe. E sai dessa vida louca. Escuta seu pai e sua mãe. E para de trampa na boca. Escuta seu pai e sua mãe. E sai dessa vida louca. E aí, Zucca. E aí, Ebinho. As Quebrada Pé de Paz, parte 2. As comunidades tá na cena, falou? Aí, ó. Isso aqui não basta de um trabalho lindo, certo? Que a gente quis passar a visão. Aqui ninguém rouba, aqui ninguém trafica. Tá passando a visão pros menores. O Anás tá na cena e as Quebrada Pé de Paz. E isso, família, é o que relata. Mas tá relatando o que acontece dentro da comunidade, tá ligado? As menores se julgando na vida errada. Na vida que passou a família. A gente tá passando isso pra vocês verem, entendeu? Aquela forma. Tá ligado, é as menores passando a visão. Se jeitou. O Anás tá na cena. Aê, família, como é que é? O Anás tá na cena? O Anás tá na cena.